Olá Malta, daqui quem vos fala é o vosso boy Bernardo Beni E aqui é o CEO da página, canal, blog, casa, companhia, tudo, 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 tudo Ango, foto na guiaspa E hoje eu trago pra vocês uma novidade Esse jovem que aparece acho que já não é novidade pra vocês É Fabio Abreu, a dar goleada no Sporting Clube de Portugal E hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre ele Sem mais demorar, vamos partir pra isso Fabio Abreu, quem é ele? Jogador de origem angolana e inglesa, também portuguesa, acho Não tenho certeza, não sei Mas o importante é que ele é angolano E já representando essa seleção, como vejo aí nos vídeos E gole, já está, tá bem Ele começou a dar na vista em 2015 ao serviço do Marítimo B Onde efetuou 19 goles em 30 jogos máximo Uau, muito, muito bom pra um avançado Depois daí começou a chamar a atenção dos grandes Em duas temporadas, convenceu Chamou o interesse do clube Benafiel Atuou o clube do nosso internacional eterno capitão Matheus Galeano E também fez duas temporadas Curiosamente, efetuou 20 golos Uma média de 10 golos a cada temporada O que já é muito bom pra um avançado Daí, Fábio Abreu chamou a atenção do gigante de Portugal Moreirense Uma das equipas da Liga Portuguesa atual Uma das equipas da Liga Portuguesa Primeira divisão de Portugal Fábio Abreu, acho que foi uma das suas melhores temporadas Como futebolista Visto que ele estava na primeira divisão de Portugal Sendo a mais importante daquele país Em apenas duas temporadas Podemos assim dizer Até porque ele não efetou duas temporadas completas Fábio Abreu a serviço do Moreirense Totalizou 17 golos em 39 jogos Que foi o máximo Foi o máximo pra ele Chamou a atenção do clube da Arábia Saudita Albatim Olha, é impressionante que ele efetuou Cinco golos em seis jogos Máximo Máximo Fábio Abreu vai continuar batendo recordes ao serviço do Albatim E ele já mostrou que essa Liga é muito inferior ao seu talento Queremos que ele dê mais para subir Para as grandes ligas Tais como a espanhola, a francesa e a inglesa Essas grandes ligas que tem grande potencialidade E diz lá, se você gostou se inscreva Se inscreva E não esqueça de compartilhar com os amigos Deixa seu like Compartilha E vai lá na nossa página do Instagram Que fui